Oi, oi, eu sou a Rafaela Suzin e este é o podcast S105 Minutos, onde você fica sabendo das principais notícias de Santa Catarina. Vamos às informações desta quarta-feira, 27 de abril de 2022. O principal destaque de hoje é a suspensão do projeto do ICMS na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A votação em plenário estava prevista para esta quarta-feira, mas foi suspensa pela Justiça. O desembargador Sérgio Isidoro Reio atendeu a um pedido do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que foi à Justiça após ter seu pedido de adiamento da discussão negado durante reunião da Comissão de Finanças na manhã de hoje. O projeto foi aprovado nessa comissão e seria analisado nesta tarde no plenário da Alesc. A Procuradoria da Assembleia já entrou como uma ação para tentar reverter a decisão. O Tribunal de Justiça informou que a Alesc tem até dez dias para se manifestar sobre a decisão. E agora vamos para mais uma história triste. Uma menina de apenas dois anos foi encontrada morta na casa onde morava. O corpo de Maitê dos Anjos foi localizado pelos próprios pais, escondidos sob cobertas. O ex-padrasto de Maitê confessou o assassinato após ser detido na casa da irmã em Treze Tilhas, no meio oeste de Santa Catarina. Segundo familiares, a mãe de Maitê e o ex-companheiro tinham terminado uma relação a cerca de dois meses. O homem permaneceu morando com as duas enquanto procurava por uma nova residência. Nesta terça-feira, ele teria pedido um tempo para ficar com o Maitê, se despedir dela e comprar presentes. A madrasta da menina, Márcia Ribeiro, relata que o homem que confessou ter matado o Maitê não demonstrava comportamento violento e tratava todos aparentemente bem. E falando em crime, a polícia civil descobriu que a técnica de enfermagem Yara da Silva foi morta pelo marido em Florianópolis. Após ser preso, na terça-feira, o homem confessou o crime e disse que carregou o corpo da mulher no porta-malas do carro enquanto levava as crianças para a escola. Ele escondeu o corpo de Yara no veículo em 29 de março, o dia do assassinato, e o descartou em uma área de matagal de um condomínio ainda inabitado no bairro Itacorubim, Florianópolis, na manhã do dia seguinte. No local, o companheiro ainda ateu fogo ao corpo da técnica de enfermagem, que só foi encontrada em 4 de abril. O assunto agora é saúde. Santa Catarina não tem mais testes disponíveis para detectar dengue. As secretarias municipais de saúde foram avisadas nesta quarta-feira que o Estado tem apenas 6 mil unidades de exames, que foram reservados para situações especiais, que seriam casos graves da doença ou incluindo gestantes e óbitos suspeitos. Somente nos meses de março e abril, o Laboratório Central fez 20 mil testes de dengue no Estado. O comunicado sobre a falta de testes chegou aos municípios nesta semana e causou preocupações quanto ao monitoramento do avanço da dengue. Desde o início de abril, a Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica já havia flexibilizado os diagnósticos de dengue nas cidades com transmissão alta. A Superintendência de Vigilância em Saúde diz que a falta de testes é reflexo de um represamento no Ministério da Saúde, que está com problemas na aquisição. Outro destaque é o setor imobiliário. Com o retorno das aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina, os apartamentos na região do campus de Florianópolis aumentou cerca de 40%, segundo o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, o SECOV. A alta procura gerou falta de opções no mercado. Nos dois anos de pandemia, o mercado imobiliário na região da UFSC foi fortemente impactado. Desde o início de 2022, no entanto, a demanda voltou a crescer e disparou em abril. Mesmo uma semana após o início das aulas, ainda há estudantes buscando apartamentos e esperando imóveis serem desocupados. De acordo com Marcos Alcaúza, vice-presidente de Compra e Venda do SECOV de Florianópolis, o preço médio do aluguel de apartamentos como um quarto na região da UFSC varia entre R$ 1.200 até R$ 2.200 por mês. E não é só o preço do aluguel que está mais caro do que o normal. O valor médio da gasolina comum disparou em Santa Catarina na última semana e atingiu R$ 7,17. Os dados são do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, feito entre os dias 17 e 23 de abril. Na semana anterior, o preço médio no estado era de R$ 6,97. O valor mais alto foi encontrado em Lages, na Serra Catarinense, a R$ 7,56, seguido de Balneário Camboriú, onde o preço está a R$ 7,50. Já a gasolina mais barata foi encontrada em Laguna, no sul de Santa Catarina. No Brasil, a gasolina comum subiu pela segunda semana consecutiva. Em média, o combustível é vendido por R$ 7,27, o maior valor da série histórica. Nos postos pesquisados, a gasolina chegou a ser encontrada por R$ 8,59. Esse foi o S100 em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção é minha, Rafaela Suzin, a edição de som é de João Scheler e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br. Até amanhã, tchau!